E aí pessoal, boa tarde Aqui quem vos fala é JRAPP de Aracaju Motorista de aplicativo Está ali meu carrinho ali, é meu Palio Palio 2012, já dei um grau nele agora Para sair, já almocei, já descansei Pessoal, eu já tenho esse canal há um bom tempo Mas nunca consegui inscritos para esse canal Porque também não coloquei em prática Mas a partir de hoje, esse é o meu primeiro vídeo Falando sobre aplicativo E não só vou falar sobre o aplicativo Sobre rodar com passageiro Mas sim mostrar a paisagem de Sergipe e Aracaju Que é muito linda Quando eu chegar nos lugares de destaque Praias, hotéis Sempre vou estar postando no canal Vídeos novos Todos os dias vou postar vídeo Então pessoal, aquele que puder se inscrever no meu canal E dar um joinha lá, me ajude aí Eu só estou com 12 inscritos no canal Quem puder dar essa força aí Eu agradeço Já dei um grau aqui No meu carro Aqui é o Paliozinho Palio 2012 que eu falei É o Fari, é economy Já dei um grau nele Deixei os vidros abertos Para correr uns ventinhos Já limpei ele Moro aqui em Aracaju Estou aqui no meu condomínio E daqui a pouco já estou saindo Ligando o aplicativo Para poder pegar viagens Pessoal, e aquele que puder Colocar esse vídeo aí Puder expandir esse vídeo Me dá uma força aí E que puder Me ajudar aí Com inscritos aí Quem estiver conhecido aí Envie esse vídeo aí Para poder se inscrever no meu canal Que eu vou mostrar muita coisa De aqui de Aracaju Sergipe Minhas viagens Como foi minha viagem Como foi os passageiros Eu sempre vou colocar vídeo De Aracaju E sobre Meu trabalho, né Porque eu trabalho só com aplicativo Para sustentar meus três filhos aqui Em Aracaju Eu agradeço aí Tenha uma boa tarde aí A todos vocês Está aí meu carro E depois eu vou gravar um vídeo Mostrando meu rosto Viu? Para todo mundo me conhecer Tenha uma boa tarde Um abraço Um abraço